O cara tá aqui, pulou aí. De novo. De novo eu peguei saindo. Tá vendo um aí. Tá vendo aí. Caralho. Curbei. Ih, tem outro. Tem outro time aqui. Porra. Calma aí, calma aí. Giovanni apavorou ali. É. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. A boca caiu. Ó, o cara chegando aí. Tem outro time aqui. Hum, não acertou aqui, porra. Lá do cara. Lá do cara. Lá do cara. Fui pra caralho, limamei. O cara ficou puto. O cara ficou puto. Rui pra caralho. Ele mamei. Não acertou. Não acertou. Não acertou. Não acertou. O cara. O cara. O cara. O cara. Mel Clem. É ruim que não tinhaOTA. Então, homan. Infira de uma puta.